Ter ido ao Japão foi a realização de um sonho, e essa é a nossa homenagem. A companhia certa pra um café e um oceano em som, conto na mão, quem carrega uma ideia sem circo e sem pão. Eu gasto a minha sola, a minha planta, jacareca só pra descobrir, quando viajar, uma história trocar, convido com meu tupi. Foi no Japão, troquei a noite pelo dia de mochila e bolha no dedão, senti-me até em casa como em casa, eu vou dizer. Se me pousa um tuiuiu, vem disfarçado de origami um suru, de um canto ao outro tem seiasa, no tsuki, jirê, de novo, tombe. Sorriso até, ô raio eu sei, bom dia, tô de pé, sem pra ir a céu, e viajar com fé. Terra do sol, onde ele brilha como o meu sem cobrar, me dá o sul, pra eu poder voltar. Céu de verão, a companhia certa pra um café e um oceano em som, conto na mão, quem carrega uma ideia sem circo e sem pão. Eu brinco e gasto minha sola, minha planta, jacareca só pra descobrir, uma boa história, uma aventura que eu possa contar. Terra do sol, onde ele brilha como o meu sem cobrar, me dá o sul, pra eu poder voltar. Terra do sol, onde ele brilha como o meu sem cobrar, me dá o sul, pra eu poder voltar. Terra do sol, onde ele brilha como o meu sem cobrar, me dá o sul, pra eu poder voltar. Terra do sol, onde ele brilha como o meu sem cobrar, me dá o sul, pra eu poder voltar. Terra do sol, onde ele brilha como o meu sem cobrar, me dá o sul, pra eu poder voltar. Terra do sol, 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 onde ele brilha como o meu sem cobrar, me dá o sul, pra eu poder voltar. Céu de verão, eu brilha como o meu sem cobrar. Céu de verão, a companhia certa, pra um café e um oceano em som, conto na mão, quem carrega uma ideia, sem circo e sem pão. Eu bem que gasto, eu bem que gasto minha sola, minha planta jacareca só pra descobrir, uma boa história, uma aventura que eu possa contar. E aí 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 E por estar aqui, você está diretamente responsável por fazer o nosso dream ser verdadeiro. Então, obrigado. Obrigado.